Abra sua Bíblia aí ó, no livro de Juízes capítulo 6, vai lá dar um abraço nela, Juízes capítulo 6 versículo 1, Abra sua Bíblia agora, olha o que diz a palavra, coloca lá, a opressão dos midianitas, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, quem é filho de Deus aqui? O filho de Deus pode vir a fazer o mal? Pode, 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 os filhos de Israel eram os filhos da promessa, e fizeram o que era mal diante do Senhor, os filhos de Deus podem vir a fazer o mal? Podem, não devem, é diferente, você não deve fazer o mal, mas se você quiser fazer o mal, você pode, prejudicar alguém, falar mal de alguém, tocar no dízimo, fazer um voto com Deus, de ajudar a obra e não ajudar, enfim, você pode fazer, você pode mentir, roubar, a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém, então, os filhos de Israel eram os filhos da promessa, mas a Bíblia diz que eles fizeram o que? O que era mal perante o Senhor, olha lá, aí o que aconteceu? Por isso o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas, por sete anos, sabe que se você fizer o que é mal, você vai ser entregue na mão dos inimigos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, coloca na palavra prevalecendo ali ó, o inimigo vai prevalecer sobre você, presta atenção nisso, se você fizer o que é mal diante de Deus, se você fizer o que é bom, você vai prevalecer sobre os seus inimigos, pede lá, por gentileza ali, pastor, conversa lá, quem está entendendo o que eu estou falando gente? O inimigo tanto pode prevalecer sobre você, como você pode prevalecer sobre o seu inimigo, o inimigo pode ser uma doença, uma enfermidade, o inimigo pode ser uma dívida, pode ser uma pessoa também, que se levanta contra você, enfim, então, houve naquele momento, por causa do pecado, os inimigos prevalecendo sobre o povo de Israel, aí o que eles fizeram por conta disso? Fizeram estes, para si, por causa dos midianitas, as covas, que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do oriente, subiam contra ele, o povo não deixou de semear, quem é que trabalha? Bispo, eu trabalho muito, não significa que porque você trabalha muito, você vai ganhar muito dinheiro, não significa porque você trabalha muito, você vai ser bem sucedido, não, o povo semeava, 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 mas aí os inimigos subiam contra eles, o problema da dependência é isso aí, você semeia, você lança a semente na terra, você trabalha, você se esforça, mas aí o inimigo vem e toma tudo, tem gente que está semeando aí, semeando, 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 e não está colhendo, e quando chega na época da colheita, o inimigo toma o que é dela, e faz com que a pessoa se enfraqueça, tem muitas pessoas fracas, quando eu falo fraca, é no sentido, por exemplo, financeiro, ela tem pouco dinheiro, financeiramente, uma pessoa que tem pouco dinheiro, é forte ou é fraca? É fraca, tem gente, por exemplo, que se acha poderosa por causa do dinheiro que tem, tem influência, compra isso, compra aquilo, suborna, versículo 4, e contra eles se acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, eles cheiravam os bois, os jumentos, as ovelhas, levavam sustento, o povo ficava com a migreja, como é que o povo ficava? Fraco, enfraquecido, e tem muitas pessoas, infelizmente, que estão assim, enfraquecidas, elas não conseguem vencer, tem pessoas que devido a fraqueza, elas não conseguem reagir, por exemplo, uma pessoa que está doente, ela precisa se alimentar? Precisa? Precisa, porque o organismo produzir anticorpos para reagir, combater aquele vírus, aquela bactéria, aquele germe, aquele mal, aquela infecção, né, então, você pode observar, quando a pessoa é internada, ela é colocada no soro, é medicada, injeta na veia, para poder fortalecer o corpo, para que o corpo possa o que, igreja? Lutar contra aquele mal, no caso do povo de Israel, eles não conseguiam lutar, por quê? O inimigo, quando invadia, levava tudo que eles tinham, e eles ficavam fracos, aí quando eles começavam a se reerguer de novo, vinha o inimigo novamente e levava tudo, e isso durou quanto tempo? Sete anos, sete anos, que coisa, vamos continuar, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra, para a destruir, quer dizer, a razão de ser, era destruir tudo, ou mesmo, eles tinham muito gado, camelos, um monte de coisa, tinham, e mesmo assim, ainda invadiam para tomar, o que é dos outros, pois é, você sabe que tem gente que é assim, quanto mais ela tem, mais, ela quer, quer tomar o que é dos outros, ela tem, está sobrando, não sabe nem o que fazer, ela quer tomar do outro, que coisa, eu conheço gente muito rica, muito rica, tem muito dinheiro, e tem empregados, que trabalham com ela, você pensa o que, quando chega no dia do pagamento, é uma briga, para pagar o pagamento, do pobrezinho, do empregado, se deixar, ele enrola, não paga não, sabia, é, tem muito dinheiro, o bispo quer tomar o pobre, do salário do outro, pois é, tem gente que é desse jeito, isso é um destruidor, sabia gente, a pessoa, ela, ela não está contente, só de ter não, ela quer ter, ainda quer tomar dos outros, quem está entendendo, isso é um demônio, isso é um espírito maligno, mas por que, que esses espíritos, esse mal, eles, estavam dominando, o povo de Israel, porque o povo de Israel, fez o que era mal, diante de Deus, por isso, essa é a razão, do fracasso deles, isso durou sete anos, continuando, assim Israel, ficou muito debilitado, com a presença, dos Midianitas, então, os filhos de Israel, clamavam ao Senhor, olha aí, aí quando a coisa apertou, quando a situação ficou difícil, o que que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, mas não podia ter feito isso antes, passaram quanto tempo? Sete anos, passaram sete anos, ali sendo massacrados, sendo humilhados, aí, resolveram clamar a Deus, eu vou dizer para você, tem coisas, gente, que só Deus faz, não adianta não, você pode se esforçar, pode cavar a caverna, cavar as cavernas lá, esconder, fortificar, não adianta, se Deus não abençoar, não adianta, eles fizeram de tudo ali, e nessa hora, aparece alguém para ajudar a igreja, aparece, vê se apareceu algum outro povo lá, para ajudar o povo de Israel, apareceu não, na hora do aperto, na hora da dificuldade, não aparece ninguém para ajudar, vai aparecer alguém para te empurrar para baixo, você está lá tentando subir, chega um para te empurrar para baixo, chega um para te dar, aquela palavra de ânimo, você não vai conseguir não, e às vezes essa pessoa, tadinha, ela foi derrotada, ela conta da experiência dela, fala assim, fulano, seu marido foi embora, o meu também foi, e olha que o danado, não voltou mais não, é, ele não voltou mais não, olha, eu nem sei aonde ele anda, aí vem aquela palavra, né, aquele balde de água fria, né, a pessoa, desanimando você, é assim, o mundo que eu e você vivemos, é desse jeito, então se você não buscar força, na palavra de Deus, por isso que nós temos que estar sempre ligados, na palavra, qual que é o momento mais importante da reunião? Palavra, que você vai ouvir aí fora, gente desanimando você, se você ligar a televisão, noticiário, é só coisa ruim ali, já percebeu? Eu, eu não, assim, eu acho que, isso é eu, isso aí sou eu, eu não digo que você deva fazer o que eu faço, eu ultimamente quase não vejo noticiário mais, porque, às vezes você quer se inteirar das notícias, mas é só notícia ruim, gente, prende não sei quem ali, prende não sei quem lá, acha uma mala cheia de dinheiro, com caixa na casa de não sei mais quem, vocês viram esses dias aí? Aí vieram me mostrar, falei isso aí bispo, eu falei, o que é isso aí rapaz? Isso aí é um banco aí? Não, isso aí é a casa do fulano lá, que acharam lá, não sei quantos milhões, Jesus Cristo, aí a pessoa vê um negócio desse, como é que a pessoa fica? Fica revoltada, olha lá o meu imposto lá, olha lá o meu dinheiro, a pessoa fica revoltada, fica com raiva, com nojo, aí ela começa a achar, olha como é que o diabo trabalha, tudo que é político não presta, aí a pessoa começa a ficar com raiva da política, com ódio dos políticos, é lógico que tem muitos deles, que infelizmente estão fazendo coisas erradas, mas são todos? Não, gente, sempre vai ter um governador, um prefeito, um deputado, um presidente, um senador, um ministro, isso tem que ter, sempre vai ter que ter um policial, um delegado, um coronel, sempre vai ter que ter uma autoridade, não tem como governar um país, sem as autoridades, mas o que o diabo faz? Semeia corrupção no meio destes aí, e cria na população, sabe, uma raiva, um ódio contra as autoridades instituídas, para virar uma bagunça, e aí a coisa piora, gente, eu sei como é que o diabo trabalha, eu quando vejo essas coisas, eu percebo ali a mão do diabo, incitando a população contra as autoridades, ah, vou respeitar mais ninguém, porque ninguém respeita ninguém mesmo, e pronto, aí chega nas épocas das eleições, que é a época de você mudar isso aí, e é saber, eu não vou é votar em ninguém, pronto, é isso que o diabo quer, que aí os maus vão continuar, então você ouvir essas coisas, o que você vai fazer na época das eleições, não, eu vou mudar meu voto, vamos eleger gente nova agora, vamos trocar umcado, entendeu como é que é a coisa? Isso é o inteligente, mas aí a pessoa fica com tanta raiva, com ódio mesmo, de ver essas coisas aí, que ela fala que é saber, não voto, é ninguém mais, piorou, então, o diabo trabalha assim, quer destruir, o diabo quer destruir o nosso país, nós vamos deixar isso acontecer? O diabo quer destruir o Brasil, nós vamos deixar isso acontecer? O que nós temos que fazer? O que o povo de Israel fez? Clamar a Deus, eu aqui não estou defendendo o A, nem B, nem C, eu estou pregando a palavra para você, não adianta esconder gente, o que o povo de Israel fez durante um tempo? Se escondeu nas cavernas, eles ficaram escondidos nas cavernas, isso resolveu alguma coisa? Hein? Não, gente, não adianta ficar escondido, gente, não adianta tapar os olhos, ah, quer saber, não quer saber disso, mas não, foi isso que o povo de Israel fez, olha lá o que que deu, ficavam cada vez mais fracos, tem que clamar a Deus, buscar a Deus, continuando, tendo os filhos de Israel, clamado ao Senhor, por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, então Deus mandou um profeta para falar, olha, sabe quem livrou vocês lá no passado? Fui eu, quem tirou vocês do Egito, e trouxe para cá? Fui eu, fui eu que dei vitória sobre todos os inimigos, que se levantaram contra vocês, fui eu, Deus trouxe a memória deles, o que Deus tinha feito na vida deles, ou seja, o que que ele quis dizer com isso bispo? Ele quis dizer com isso assim, olha, eu sempre fui com vocês, sempre ajudei vocês, só que vocês me abandonaram, eu sempre cuidei de vocês, vocês estão nessa situação aí, você sabe porquê? Porque eu deixei de abençoar? Não, vocês me deixaram, quem está entendendo a palavra gente? Deus abençoa ou não abençoa? Mas se você o deixar, você vai deixar de ser abençoado também, lembra? Como é que era antes? Por exemplo, essa senhora que estava contando o testemunho dos ratos aí, mais de meio século convivendo com eles, porque ela vivia mal, não tinha um local adequado para morar, morava de favor, dependia dos outros, passava perto, o dia que ela buscou a Deus, Deus mudou tudo, ela tem a casa dela, os filhos dela tem, ela tem casa de aluguel, mudou tudo, mas se ela amanhã abandonar a Deus, o que você acha que vai acontecer? Então a gente tem que ter esse cuidado, igreja, Deus tirou você de tanta coisa, me tirou de tanta coisa, mas se você virar as costas para ele, porque ele não vira as costas para nós, ele vira, ele abandona a gente? Não, nunca, nunca ele vai te abandonar, mas se você virar as costas para ele, aí você perde tudo, olha lá, de maneira nem alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, olha que palavra, isso traz uma segurança, sabe? Nunca vai te abandonar a igreja, aleluia, glória a Deus, que bacana, nunca vai me deixar? Não, puxa, nunca, continuando, e disse, eu sou o Senhor, vírgula, essa frase é interessante, olha lá, eu sou o Senhor, ele é Senhor sobretudo, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz, então, Deus falou, vocês não tem que ter medo desse povo, e nem medo dos deuses deles, por exemplo, tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, e usam do dinheiro para poder oprimir os outros, para roubar o direito dos outros, para perseguir, etc, então, você não tem que ter medo de quem é poderoso e tem dinheiro, está oprimindo você, porque o Deus dele, que é o dinheiro, não é nada, o nosso Deus a quem servimos, ele é tudo, igreja, ele é tudo, ele é tudo, você não tem que ter medo, ah, mas o fulano é poderoso, é poderoso, é, ele serve a Deus, não, então, você não tem medo dele não, ah, mas ele é rico, e daí, quem é o dono do ouro e da prata? Então, Deus falou para eles, ah, vocês não tem que ter medo dos deuses, dos amorreus, o problema não é isso, o problema não é o tamanho do inimigo, o problema, não deste os ouvidos a minha voz, quando Deus fala e a gente não ouve, aí é que está o problema, quem está entendendo igreja? Aí é um problema, porque aí você vai ficar perdido, desorientado, igreja, só tem um caminho, chama-se Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, só tem esse, não tem outro, qualquer outro caminho que você andar, você vai sofrer, você vai perder, você vai gemer, você vai ter medo, você vai ter pânico, pavor, só tem um caminho, e eu não estou falando que o caminho é a religião A, a religião B, ou a igreja A, ou a igreja B, o caminho chama-se Jesus Cristo, esse é o caminho, só tem esse, e não há outro, então é interessante, importante você compreender, essas coisas, nós não estamos vivendo hoje, o dia da independência, ah, bispo, eu quero ser independente, eu quero ficar dependendo dos outros, mas não, pois bem, eu acho também isso muito bom, depender dos outros, é complicado, né, depender de Deus, é a melhor coisa que existe, concordo com você, mas você tem que dar ouvidos a voz de Deus, e andar no caminho Jesus, faz o que Jesus ensinou, orientou, aí você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz, faz o que a palavra de Deus manda, ainda que você não entenda, nem tudo eu e você vamos entender, quem é maior, Deus ou nós? Então como que eu que sou pequeno, vou entender a Deus que é tão grande gente? Por mais que Ele queira se revelar a você, eu e você nunca vamos entender tudo, você e eu podemos entender uma parte, e já é o bastante já, então já que nem eu nem você vamos entender, o que eu devo fazer bispo? Obedece, só isso, você não precisa entender, o porquê, só obedece, se você obedecer, você vai explodir, você vai, sabe, arrebentar, mas se você, quiser entender tudo, para obedecer, aí você vai questionar, não vai concordar, vai discordar, e aí pronto, tem coisas que eu não entendo, se você me perguntar, eu vou falar para você, eu não sei te explicar, mas eu só sei que a gente tem que fazer, vamos fazer, amém igreja? Eu não sei, eu não estou entendendo, mas vamos obedecer, obedece a palavra de Deus, porque Deus sabe o que está falando, nós, nós, na maioria das vezes, não sabemos o que fazemos, aliás, não foi isso que Jesus falou, quando estavam crucificando ele, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, é a verdade, não é isso mesmo, mostra aí, Jesus falou isso, na hora que estava sendo crucificado, o ser humano não sabe o que faz não gente, olha lá, contudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como se fossem crianças, sabia? Nem coisa que as vezes a criança faz, que a gente nem leva em consideração, porque é tardinho, não sabe nem o que está fazendo, é a mesma coisa, somos nós gente, na maioria das vezes, não sabemos o que fazemos, isso é verdade, então a melhor coisa que tem, é obedecer, em casa depois você lê, continua lendo essa mensagem, lá de juízes, porque se eu for pregar tudo, vai ficar muito longo, extenso, e o povo de Israel, se livrou dos inimigos, se livrou, e Deus deu uma vitória, gente extraordinária, para eles lá na frente, Gedeão reuniu 300 homens, e com 300 homens, os homens, Gedeão venceu, aqueles milhares e milhares, de inimigos, sabia? Botou eles para correr, passou ao fio da espada, e tomou tudo, gente, imagina, é como se fosse uma poupança, olha que coisa interessante, durante sete anos, esse povo roubou, tudo que era o povo de Israel, aí foram juntando, 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 quando chegou no final, que o povo de Israel, buscou a Deus, Deus entregou, tudo que eles tinham tomado, de volta para eles, que aí eles invadiram, o povo de Israel, tomou deles, tudo que eles tinham, pegou de volta, e ainda pegou mais ainda, que coisa, Ah bispo, então Israel ficou forte, né? Ficou, porque quem busca a Deus, fica forte, é, quem busca a Deus, fica forte, sabia? É, vocês entenderam a palavra? Faraday. Tchau, E aí, Abertura